Música Boa tarde, quinta-feira na tela do Taí para Todos é dia de Unifoa e eu vou começar o programa hoje fazendo uma observação. Eles estiveram aqui ano passado comigo e foi um tremendo sucesso a nossa entrevista. Eu falei, por favor, traga-os de volta para mim. Eu gosto desse perro. Aí por isso, olha só, hoje o nosso assunto vai ser empreendedorismo de gestão. Então estou recebendo aqui do curso de administração o professor Agamemnon Rocha e ela de novo, a Lucimeiro Cordeiro. Tá bom para você? Então, vem para cá, vem para cá, que eu quero saber desse bafo todo. Na última vez que vocês estiveram aqui ano passado, eu terminei o programa dizendo obrigado pela presença do meu amigo Pão Duro e obrigado pela presença do meu amigo Pão Duro. Foi. Ai, que repercussão. Eu quero saber. Até hoje me perguntam o porquê. O porquê? Porque vocês não abrem mão de dinheiro, de dar o dinheiro para a gente, entendeu? Eu digo que é porque eu fui contar essa história lá e levei o título que merecia. Era pouco dinheiro. Eu fui defamada. Eu fui defamada. Então vamos começar. Vamos começar aqui. Estamos aqui em pleno 2021 e vamos saber como é que fica esse fervo aqui. Como iniciar um empreendimento? Existe um perfil para cada empreendedor? Você tem algumas observações quando se fala em empreender, não tem professor? Eu sei disso. Tem, tem. Um de francês e outro de inglês. Então em que se baseia? Porque tem gente que opta pelo francês que se baseia nas ideias. E o outro inglês, o norte-americano, se baseia no capital imediato. O americano não dá sopa. Não dá sopa. Não dá sopa. Então o francês vai pensar na ideia ainda depois é que vem a questão do dinheiro. Mas o perfil do empreendedor, a gente nota logo o cara que tem perfil de empreendedor. Mas não adianta ter perfil se não tiver o capital, o dinheiro, a coisa para iniciar o negócio. Porque associam muito a questão do empreendedorismo aos negócios. E é uma verdade. Tem o microempreendedor, tem o MEI, que é o pessoal que chama de MEI. Mas é preciso saber, essas coisas todas são muito boas. Mas tem recolhimento de impostos em alguns casos. É pouquinho? É. Mas de pouquinho em pouquinho o cara às vezes se afoga. Então é preciso ser um baita planejador, para usar as palavras da professora Dulce Meire e suas também, para ele se dar bem como empreendedor. Se ele não for um bom planejador, ele não será um bom empreendedor. É dependente, é visceralmente ligado à questão do planejamento. E lá adiante vai controle, vai uma porção de coisa. Porque senão existe aí uma porção de empreendedores que estão, como a gente chama no popular, encalacrados, né? Em situação difícil. Tem outros que também... Cai sempre naquela etapa que as empresas permanecem de pé de dois a três anos, né? Depois ela não se sustenta mais. O que vale a pena é você ter a ideia, como você falou aqui, isso já é a parte dos franceses, eles têm uma bela ideia, depois que vai em busca do capital. Então, unida, já tendo alguma coisa para investir. Mas aí também vamos fazer uma observação. A pessoa, quando ela começa a ter ideia, ela já tem que começar também a ter que fazer aquele apelido que eu coloquei em vocês, que já tem que começar a ficar pão duro para começar o empreendimento já com o dinheiro já na mão, professora? É, o importante é você elaborar uma estratégia, porque junto com a ideia você tem que pensar na materialização dessa ideia. Isso, é. Então, você tem que... Não é viajar, né? É. Não é viajar. Você tem que conhecer profundamente o seu negócio e você tem que conhecer o mercado. Porque, de repente, a sua ideia é ótima, mas não existe mercado para isso. E a gente tem que entender também o momento que a gente está vivendo, né? A gente tem que perceber que o momento, ele exige determinadas habilidades, né? Por exemplo, você tem que estar investindo na sua empresa também em tecnologia, em uma alternativa também de negócio, negócio virtual. Então, você tem que ter o seu negócio, pensar no negócio materializado em si e pensar também na alternativa virtual. É porque a alternativa virtual, no ano de 2020, as vendas online, colocar no mercado os seus produtos online, parece que ela veio para ficar, porque ela atravessou 2021. Ela está aí. Vale a pena continuar investindo, então? O consumidor, ele descobriu que ele não precisa sair de casa, por exemplo, para comprar a ração dos seus gatinhos, por exemplo. Sim. Então, ele descobriu muita facilidade. E essa descoberta é uma oportunidade grande de mercado, que foi muito aproveitada em 2020 e que, com certeza, não vai morrer em 2021. Eu falo que é aproveitar realmente a fatia do bolo que ninguém partiu. Exatamente. Não é verdade? Agora, por que o empreendedorismo surge mais quando a pessoa está em uma grande crise na vida? É que ela sai da sua zona de conforto. Por que sempre acontece isso? Tem uma explicação óbvia ou, às vezes, é somente uma consequência? É sempre do caos que surgem as grandes ideias. Foi assim depois da depressão de 30, foi assim depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quantas invenções surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, é a partir do caos que surgem realmente as grandes ideias e a vontade de você fazer alguma coisa. A situação objetiva mesmo. A pessoa, ela se vê sem alternativa. O Covid, ele provocou uma retração muito grande na nível mundial e também aqui no Brasil, um desemprego em massa. E quando a pessoa realmente está num momento de caos, numa situação objetiva, que ela se vê sem saída, ela começa a pensar em alternativas. Segura um minutinho que nós vamos voltar a falar isso. Sabe por quê? Eu já vou para o intervalo, mas faz um favor, não saia daí. Sabe por quê? 2021 só está começando, tá bom? Segura aí. Eu volto já já. Já estamos de volta. Foi um intervalo básico, né? Com os meus anunciantes aqui na tela da Band. E a gente volta com esse papo que está muito delicioso. Professora, olha só, tem aqui, como se organizar financeiramente a gestão do empreendimento. Nossa, deve ser difícil, né? É, você tem que desenvolver um planejamento financeiro. Ou seja, se eu quero abrir um negócio, eu tenho que primeiro estudar o mercado e fazer um planejamento financeiro. Eu tenho que saber quanto que vai custar para eu poder gerenciar aquilo. É aquilo que nós falamos no outro bloco. Já tem que ir para o mercado sabendo que a ideia está aqui e já tem que ter algo porque existe um custo. O custo vem. Exatamente. Um custo inicial que você tem que ter. O ideal é você estruturar o seu capital de forma que você não fique nas mãos de terceiros. Isso aí. Porque existe a possibilidade de você ir até os bancos e pegar o empréstimo. Embora as taxas estejam baixas devido à taxa referencial que é a Selic, também está em queda. Então, a gente, apesar disso, é importante você manter uma estrutura de capital maior própria. Ou seja, você não se endividar para você criar a sua empresa. Se você tiver que fazer isso, que seja uma menor proporção, para que você não fique nas mãos de terceiro. E pensa também na geração de recurso. Se você vai conseguir gerar recurso para repor o seu capital investido e também pagar a dívida que você fez para estar implantando o seu negócio. Vamos tocar no assunto que sempre, sempre tem que ser dito aqui. Não adianta. Uma das coisas dentro do nosso país, que é bem difícil a política mudar isso, as nossas leis, sei lá, os nossos governantes, são o raio dos impostos, né, professor? As pessoas, assim, eu vou abrir uma loja e vou ganhar dinheiro. E aí caem nesse golpe os impostos, que são altíssimos. Altíssimos. Isso atrapalha a vida do empreendedor. O cara pode ter, tem uns que dão uma sorte que o dinheiro, ele vem muito rápido. Mas se for um planejamento, se tiver um empreendedorismo, que ele, o dinheiro, por enquanto, tem um ditado no mercado, ah, por enquanto, no primeiro e segundo ano eu vou fazer troca de cebola, né, vou trocar seis, meia dúzia. Isso atrapalha o cara ver, fala assim, nossa, passaram-se dois anos e nada, nada ainda aconteceu. Aí quando ele chega lá na planilha e ele fala assim, imposto, 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 imposto. Desanima? Desanima. Mas é preciso que ele saiba com antecedência quais os impostos que são incidentes sobre aquele negócio, aquele negócio que ele vai fazer. Porque existe o empreendedorismo, mas não é todo tipo de empreendedorismo que se consagra num negócio de sucesso. Acaba que ele imaginava que ia pagar um tiquinho de imposto e esse tiquinho passou um pouco mais dos limites. Com isso, o lucro auferido, deduzidos esses impostos, acaba sendo uma troca de cebola. A troca de cebola. Seis por meia dúzia. Seis por meia dúzia. Aí ele recorre a bancos. Aí ele recorre a... Começou a derrota. Aí começa a derrota. Aí recorre a uma série de coisas. Aí pensa loucamente em trocar de ramo de negócio, porque aquele não era o que ele imaginava. Era assim, ele estava imaginando aquele. Mas depois, então, passou para outro. Mas aí tem que falar para ele fazer o curso de administração no Unifor. Ah, olha só. Sabe por quê? Isso. Aí começou. Porque aí ele vai aprender que na disciplina de gestão de custos, que existe um sistema de precificação, que é o sistema markup, onde para você atribuir o preço ao seu produto, você inclui além dos custos, né? Do seu custo, os custos ocorridos, também os impostos. Sim. Então você considera todos os impostos, coloca tudo em relação ao faturamento e você calcula o seu preço com base nisso. Então, para isso ele vai ter que fazer administração no curso da FIRA. Mas eu sempre falo, desde que o Unifor é meu parceiro, eu digo que o seu sucesso profissional depende da sua passagem pelo Unifor. Eu sempre tenho esse bordão. Tudo bem que o Unifor ainda não me pagou royalties até hoje, entendeu? Eu vou reclamar uma hora. E há um software que detecta isso. Tem um software que prepara tudo isso, né? Os inúmeros impostos, ou pequenos, impostos que hajam, em função do que você está recebendo. Ele consegue organizar tudinho e vai sinalizando para você para onde você deve ir. Stop. Parar. Tudo em inglês, né? Para que lasse, prosseguir. Sim. Apertar aqui, apertar acolá. E tem outros tipos de investimentos, mais humildes, que não tem tantos impostos assim. Agora, você veio falar, um grande empreendedor, um grande empresário, existe. Ele soube o que fez. Agora, tem o pequeno, né? O pequeno microempresário, tem o pequeno. Eu acho que esse é o mais prejudicado. Esse acaba sendo prejudicado. Eu li na semana passada, um pasquinho desse da vida aí, eu ainda estou para checar. É uma notícia checada. Porque tem uns jornaizinhos que são verdadeiros pasquins. 67,2% dos microempreendedores nacionais, Brasil todo, né? Do Oiapoque ao Suí, estão com um problema enorme. Cerca de 67,2% de dívidas. De coisas que ele acreditava que ia vender, não vendeu o dinheiro. Não apareceu. Não houve fluxo de caixa. Que a professora do Cimeira chama de cash flow, nada a matéria dela. Então, não houve fluxo de caixa. O dinheiro parece que é uma torneira. Fica represado ali e não saiu o dinheiro. Agora, deixa eu fazer uma... Aí vai fazer renegociação. Com o governo. Com o governo. Com o pessoal do imposto. Ah, pronto, acabou. É tudo que eles queriam. Roubar mais um pouquinho. Ai, falei sem querer. Aí, olha só, foi observado no mercado que houve uma fuga muito grande de lojas físicas para online. Online. Não é isso? É. Quanto que isso prejudica o mercado em si de um certo território? O que uma cidade, quando a pessoa vai para online, para as vendas online, colocar o seu produto na praça, a cidade deixa de arrecadar impostos. Isso causa o quê? Por exemplo, eu tenho uma loja que eu alugava. Se você pega o seu produto e joga ele para online, eu perdi receita. Porque eu não tenho mais aquele ganho. E o comércio começa a fechar as portas. Até quanto que isso pode levar uma cidade má-administrada ou até bem-administrada em derrocata? É, o que a gente percebe é que está ocorrendo uma mudança no comportamento do consumidor. Ou seja, o consumidor não vai voltar a se comportar como antes, onde ele entrava na loja e ele ficava um bom tempo, ele comia, ele se alimentava ali. Enfim, então começa a haver espaços, como você mesmo colocou, que começa a haver uma necessidade de preenchimento desses espaços. Que antes existia, por exemplo, o setor de alimentação. Enfim, então a loja tem que se adaptar a essa nova realidade. Não dá mais para você utilizar o comércio virtual como algo secundário do seu negócio. Então hoje ele tem que ser algo equivalente à atividade presencial. E você tem que entender essa mudança de comportamento do consumidor. Ou seja, o consumidor não vai querer mais ficar muito tempo naquele ambiente. Então o que você faz com aquele ambiente que está sobrando? Você tem que buscar investir em outros negócios, é a saída para quem tem. Colocar ali um outro negócio e também compartilhar os espaços. Procurar outros empreendedores e tentar fazer um espaço compartilhado. Isso está acontecendo muito nos mercados, nos submercados aqui da região. Da região, onde eles estão substituindo áreas de alimentação por outros negócios. Segura aí, segura aí. Segura que eu quero falar ali, sabe por que eu vou ter que ir para o intervalo. Eu já volto com mais Taí para Todos. E a gente volta com esse assunto delicioso aqui na Terra da Band. Não saia daí de novo. Vai ali, dá um tapa no fígado e volta correndo para me ver. Saia daí não. Ó, 2021. Segura aí. Já estamos de volta com Taí para Todos e eu volto já com uma pergunta para os dois. Por exemplo, delivery teve um aumento de quase 280%, não é isso? Você já fez uma pesquisa básica, já fez o dever de casa antes de vir para cá. Para poder inserir o que ele queria. É verdade isso? 287%. 287. Isso, se você... Gente, só um minutinho. Não é 280, não. Tem o 7 também, tá? O 7. 287. Porque ele acabou de frisar aqui. O 7% faz muita diferença, tá bom? Para lá para o pessoal. O 7% é só de uma ramassa. Isso é uma coisa que aconteceu em nível de Brasil. É evidentemente que somou a cidadezinha de 8 mil habitantes e somou São Paulo, aquela metrópole gigantesca, né? Você vê, aqui em Volta Redonda, a gente já não consegue dormir direito onde eu moro, ali no Jardim da Malha. De tantos motoqueiros que passam. Será que é só pizza que eles levam? Não, o cara tá levando, não aquela hora, mas vestido de noiva e tal. Eu tenho um casal de alunos que continuou com a loja física, ainda ameaçando um processo de caos, de decadência e com os mesmos produtos instalou uma online, em casa, onde sai mais barato, onde é mais fácil, digamos assim, fugir de grandes impostos. Pois é. É, porque ele vai ter que também dar um nome, aquilo ali, na hora que ele nomear aquilo ali, com outro CNPJ, ele já cai nas garras do leão. Nas garras do leão. Então, é muito difícil. Esse que você falou aí é a pura e cristalina verdade. O brasileiro gosta de saracutiã. Sim, gosta desse contato, né? Você vê, tudo que vai em cima das propagandas que a gente vem assistindo ao longo desse vírus, é principalmente o abraço, né? De estar com a pessoa, de poder falar cara a cara. Eu não posso, eu não gosto de discutir com uma pessoa, quando eu quero tirar alguma satisfação, eu vou passar a mão no telefone e vou ligar. Não, eu estou indo na sua porta porque eu preciso falar com você. Gente, a gente não pode nem brigar com a pessoa mais. Olha que horror. Ah, não, eu gosto de uma DR de vez em quando. Já pensou você estar passeando num shopping qualquer, daqui nosso, da região, lindo de morrer, e depara-se com uma loja fantástica. Você gostou de alguma coisa dali, do vestuário, por exemplo, e disse, olha, eu gostei disso aqui e não vi na loja online. Ah, não tenha dúvida, eles vão providenciar dali e vão transformar aquilo naquele momento em uma loja online e quando você chega, eu vou perguntar a hora que você está em casa para mandar levar em casa, desde que você compre. Sim. Só, só isso. Então, dá-se jeito em tudo, ou em quase tudo. Essa é uma escapatória que as pessoas têm. O que é que está permeando tudo isso? Uma coisa que o brasileiro jamais abriu mão, criatividade. Criatividade. O povo para ter criatividade. A NASA tem que vir estudar, você sabe, né? A NASA tem que vir estudar brasileiro. Haja vista que há. Ela poderia começar a estudar os políticos, né? Porque cada dia é pior. Meu pai, quando você pensa que você fala assim, agora vai, vai, para o fundo do poço. Vai, vai, para o fundo do poço. Não tem jeito. Professora, olha só, e aí, quando começa, quando começa, a ficha está toda quebrada. Lembrada aqui, você já viu, né? Quando começa fechamento de estabelecimentos, acarreta-se o quê? Desempregos. Exatamente. Porque nem todos que estão ali com aquele atendimento, com aquela formação pessoal peculiar de cada um, estão preparados também para acompanharem tudo que está se transformando em online. E você precisa de muito pouco para, né? O que você tem, cinco vendedores para vender uma mercadoria, você mesmo sentado ali no computador, você mostra para todo mundo, você compra, você paga, você recebe. Economia. Em decadência de novo, professora. Exatamente. O que a gente percebe é a necessidade do desenvolvimento de novas habilidades. Então, hoje, por exemplo, eu ser uma vendedora, eu tenho que ter habilidade interpessoal, né? Ter uma empatia, né? Mas também eu tenho que ter uma habilidade tecnológica. Então, eu tenho que começar a investir, né? Aquele que perdeu o seu emprego, ele tem que começar a investir em desenvolvimento de novas habilidades. Porque o momento é esse, né? Isso não vai cair, isso não vai morrer. A necessidade, o mercado virtual, ele está aí e ele vai ficar, ele vai permanecer. O consumidor, ele descobriu que ele pode comprar tudo sem sair de casa, né? E tem muita gente que prefere isso, né? Principalmente as pessoas da minha idade para cima, né? São pessoas que descobriram isso e que isso não vai se mudar. Deixa eu fazer um corte. E por falar a idade, ele mesmo contou, né? Que no auge dos 74, não é isso? Três. 73 anos. Mas agora esse ano eu competo em 74. Então, 74, no auge dos seus 74 anos, nativa, né? Nativa. 555 anos de foa, né? Você estava lá só o terreno ainda, você já estava lá dentro, já trabalhando. E aí a pergunta, tem que se aprimorar cada dia, professor, para estar dentro do mercado com essa juventude que come tecnologia, né? Até mesmo na hora de estar dentro da sala de aula, passaram por isso, por aula online também, está aí, né? Algumas coisas já sendo liberadas para voltar a presencial. como você faz? Ela também já falou da idade dela ali, mas como você falou que a sua já está indo para 70 e pouco, eu procuro fazer a pergunta direta aqui agora. Pois é. Pura e cristalina verdade. Eu também faço o que ela faz. Eu procuro me atualizar tanto quanto ou um pouquinho mais que eles. É porque precisa me ensinar. Porque eu sei o que eles estão fazendo. Então, eu estou de butuca neles. Estou de butuca neles. Gostei, gostei. Então, eu vou fazer um pouquinho mais. Está certo, está certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Olha, como eu disse, professora, 2021 está só começando. Então, monta a matéria e manda para mim o que eu gosto desse termo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Um bom início de ano. Um bom início de ano para vocês. Um bom início de ano para vocês. E vocês de casa, não se esqueçam que amanhã tem o quê? Ó, presta atenção. Um, dois, três. Está aí para todos na tela da Band. Fui, fui, Delícia. Tchau. 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 Tchau.